Pode sair a qualquer momento a prisão de Arlon Augusto de Oliveira, o homem que espancou Benedito de Jesus Pereira, de 73 anos de idade, em Sertãozinho, depois de chutar o retrovisor do carro do idoso. Nós mostramos esse caso em primeira mão na semana passada. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o morador, em situação de rua, agride com chutes o idoso. O aposentado está internado em estado crítico e corre risco de ficar paraplégico. Arlon chegou a ficar preso, mas o juiz liberou o agressor na audiência de custódia. Para a polícia, Arlon é perigoso e pode ferir outras pessoas pelo mesmo motivo. E agora eu trago todos os detalhes nessa reportagem Põe no Ar. A situação do senhor Benedito de Jesus Pereira, de 73 anos, ainda é considerado grave. Desde sexta-feira, quando aconteceu a agressão aqui em Sertãozinho, ele foi levado para o hospital, tem sido observado pelos médicos. Passou por cirurgia, mas a situação ainda é muito delicada. Aliás, piorou muito, de acordo com o primeiro atendimento. E isso fez o delegado de polícia, doutor Eric Germano, mudar a tipificação do crime. Antes, lesão corporal. E agora, como tentativa de homicídio, nós vamos entrar e conversar com o delegado para a gente entender mais um pouco das justificativas para mudar a tipificação desse crime e principalmente quais são os passos da polícia com relação a esse caso. E agora nós vamos conversar com o doutor Eric Germano, que está à frente desse caso. Doutor, vamos lá. Tudo muda agora com relação ao caso. Por quê? Logo depois dos fatos, a polícia civil continuou as investigações. Nós tivemos informações do filho da vítima que a situação não era só uma simples lesão corporal grave já no dia do fato, mas sim uma tentativa de homicídio pelo estado físico da vítima. Depois que ele foi transferido para o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, lá foi constatada a lesão de duas vértebras e quase certamente a vítima ficará paraplégica. Ele passou por cirurgia neurológica de horas, então não sabe ainda que sequelas que ele vai suportar, o estado é muito crítico. Então o que eu fiz aqui? Alterei a natureza do crime para tentativa de homicídio qualificado, pela violenta agressão que ele sofreu, mesmo após ele cair no chão, o autor continuou chutando sempre, atingindo a cabeça da vítima, que agora está no estado crítico, na verdade. E além disso, ele tinha algumas medidas cautelares impostas pelo juiz, que não foi decretada à prisão naquele momento, e o juiz acreditando e cumprindo a lei, na verdade, possibilitou ele responder em liberdade. Só que as equipes procuraram ele para ser novamente interrogado, ele não foi encontrado nos endereços que ele informou para o juiz, então isso já bastaria para a revogação da liberdade provisória e a decretação da prisão preventiva, e foi isso que já está pedido nos autos, aguardando a apreciação do Poder Judiciário. E que pode sair a qualquer momento? Pode sair, o mandado de prisão pode sair a qualquer momento. Nós conseguimos imagens em que mostram Arlon Augusto de Oliveira andando pelas ruas na cidade de Sertãozinho. E sabe o que é comum a gente ver nessa imagem? Normalmente, ele passa perto de veículos como esses, estacionados na calçada, e saem chutando retrovisor. Dá uma olhada nessa imagem que a gente divide com vocês. Arlon, então aparece na calçada, observa os carros e, de repente, sai chutando o retrovisor. Segundo a polícia, isso é muito comum no perfil do Arlon. Inclusive, a polícia já o coloca como um perfil muito perigoso. Isso aí mostra um comportamento perigoso dele e instável. Ele anda simplesmente, ele escolhe um alvo na rua, né, para danificar o patrimônio das pessoas, o veículo, e demonstrou que se fosse confrontado, ele ia agredir quem fosse. E nós viemos aqui na rua Expedicionário Solano, exatamente onde aconteceu na última sexta-feira essa terrível agressão contra o senhor Benedito. Ele parou o carro exatamente aqui, estacionou o veículo. Quando aparece, então, o Arlon, ele chuta o retrovisor do carro do senhor Benedito. E o senhor Benedito pergunta, por que é que você fez isso? E aí, foi o suficiente para o Arlon partir para cima do senhor Benedito. As imagens que nós já mostramos revelam a agressividade de tudo isso. Muitas pessoas ficaram sensibilizadas, acudiram o senhor Benedito aqui, mesmo sem conhecer o senhor Benedito, ficaram indignadas com toda essa violência. A polícia foi acionada, o Arlon, naquela ocasião, foi levado para a delegacia de polícia. Ele passou por audiência de custódia e, no dia seguinte, foi liberado. O senhor Benedito imediatamente foi para um hospital e a situação dele só foi piorando. Inclusive, corre o risco de ficar paraplégico. O que se espera agora, segundo a autoridade policial, é que a prisão saia e que Arlon seja preso. Trata-se de uma pessoa violenta, perigosa, inconsequente, responsável, que realmente precisa ficar preso e responder por esses crimes. Quero muito agradecer aí ao doutor Eric e o empenho que a polícia civil está em cima dessa história. Primeiro pelo seguinte, a polícia já identificou que é um perfil perigoso. Essa pessoa na rua, a qualquer contrariedade, pode partir para cima das pessoas. E eu estava hoje, inclusive, com o doutor Eric. E o doutor Eric falava, o Pagliano, eu só não entendo o seguinte, sabe? Como é que pode uma pessoa andar pelas ruas desse jeito? Porque, assim, ele podia ter feito isso outras vezes. Outras vezes. E, assim, ele que encontrou pela frente um senhor. Quer dizer, se ele tivesse encontrado alguém mais forte que ele, certamente, eu não sei se ele faria isso, ou se ele fosse fazer, ele ia tomar o pior, né? Mas não. Ele encontrou um senhor de 70 anos de idade. E o senhor fez o que qualquer pessoa fazia. Se alguém chutasse o retrovisor do seu carro, você não ia perguntar, homem, o que você está fazendo? Você está maluco? Foi o bastante. Para esse homem voltar com essa agressividade toda e fazer o que ele fez. Aí eu pergunto a vocês, diante de tudo isso, como é que ele está na rua? Ele foi preso, mas o juiz foi lá e soltou, gente. Aí agora mudaram a tipificação. E agora a polícia foi de novo, já que o juiz falou assim, olha, ele tem que comparecer a todos os chamados. Tá, a polícia foi até lá. Ele estava? Não estava. Ele vazou, ele foi embora. Coisa que todo mundo sabia que ia acontecer. E aí, diante disso, o que a polícia já pensou? Doutor Eric e a equipe? Bom, já descumpriu uma determinação judicial, né? Então, vamos prender. Só que diante do quadro em que o idoso ficou, o senhor Benedito está grave no hospital, aí o doutor Eric não teve dúvida. Vou mudar a tipificação agora para tentativa de homicídio qualificado. E foi de novo pedir a prisão para a justiça. Eu só espero que essa justiça haja rápido, gente. E que esse homem aí, né, cada segundo ou cada minuto que demora para sair essa prisão, é cada segundo e cada minuto que esse cara vai ficar tentando se esconder e pode fazer mais vítimas por aí. Esse perfil não pode ficar rodando para cima e para baixo. Tem que ser preso.